E o jogo do Inter e Corinthians no Orlando Scarpelli em Florianópolis, deu o Inter golaço de Wesley e o Corinthians está à beira da zona do rebaixamento, enquanto que o Inter sobe na tabela. Vamos ao debate esportivo, créditos ao troca de passes do Esporte TV. É por aí. O Alex, o Corinthians perdeu do Internacional, jogo que acabou de terminar, a gente viu os momentos finais aqui no Esporte TV. É o quanto preocupa essa situação do Corinthians, depois de 11 rodadas, 10 rodadas, estar na zona do rebaixamento e mostrar pouco poder de reação. Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. Você gostou da minha camisa, Felipe? Bonita, bonita camisa, estilosa. Lá dentro, né? Bonita, retrô. É, retrô? É. E o Corinthians? Cara, o Corinthians assim, lógico que é sempre da maneira que está perdendo. O Inter acho que foi sim melhor no jogo. E não é que o Corinthians jogou tão mal, mas ao mesmo tempo demonstra que a gente não pode esperar tanto. Às vezes a gente fala questão de treinador e não é para defender A ou B. É até essa questão do Álvaro. Você não vê praticamente reação no Vasco também com o time que tem suas limitações. O Corinthians eu acho que tem até mais talento, condição de fazer mais, mas não conseguiu criar tanto. Foi, tentou e fez, mas é algo preocupante. Que também gera uma expectativa para essa janela de meio de ano para ver se consegue trazer mais alguns jogadores. Isso tudo mostra, Felipe, eu acho, Mansur, o equilíbrio do campeonato. Independente do sarrafo que coloquemos os adversários, vai ser difícil. O Corinthians acabou tomando um gol, que foi um golaço do Wesley, que vive um momento espetacular. O gol aí, a gente está mostrando agora. E o Donnelli não tinha culpa, não tem nenhuma. Já tinha feito uma grande defesa. Não tinha feito uma grande defesa. E se pudessem colocar dois goleiros, não defendiam essa bola. Não falo que o Corinthians também jogou mal, não é essa a questão. Foi um jogo que deu alternativas, principalmente no segundo tempo. E o Corinthians tem tido dificuldade através até de criação, tem seus meias, mas muito também pelo Wesley. Nesses últimos jogos ele não conseguiu aquela supremacia dos dribles que normalmente ele era criativo. E hoje jogando com bidon, com garro e coronado, que eu acho que ele acabou construindo pouco. O Inter teve, no seu sistema defensivo, ele suportou bem. O Igor Gomes fez um belíssimo jogo, começando a jogar agora. Robert Renan fez um belíssimo jogo de lateral. Lateral esquerdo hoje. E que ele pode fazer, na base ele fazia. E acha até que ele tem o cacoete e características para isso. E é uma vitória importante, obviamente, para o Inter, nessa circunstância que os clubes gaúchos acabam passando. Mas o que é ruim para o Corinthians? Perde esse confronto e agora vai jogar de novo em Curitiba contra o Atlético Paranaense. O campeonato brasileiro tem essa característica peculiar em termos de campeonatos nacionais. Não costuma ser assim em outros lugares. Mas aqui é pedreira todo jogo, né, Mansur? Você praticamente não tem descanso. Não é um escândalo quando o último ganha do primeiro. Ainda mais nesse momento que o último é um clube campeão da Libertadores. E nesse caso o Corinthians está longe de pegar o último. Vai pegar o terceiro colocado do campeonato. Nós não estamos vendo o Cuiabá que venceu três jogos e parecia que estava derrotado o Cuiabá. Estava entregue. Olha para onde foi o Cuiabá. O Cuiabá, o cara do Petit, duas goleadas. Isso. Agora uma vitória sobre o São Paulo. E foi equilibrado, hein? E tem uma outra coisa. Assim, time equilibrado, defendendo bem, indo... É porque a vitória foi bem merecida, né? O jogo não foi tão equilibrado assim. O Cuiabá mereceu o mesmo jogo. O interessante é a maneira sólida que ele conseguiu marcar, vamos dizer, e conseguindo espetar contra-ataque da Susto no São Paulo. E é sempre importante manter, ter em mente, que tem algumas características únicas nesse campeonato. Quando a gente vai começar uma rodada, a gente começa a se preparar para os jogos, pelo menos eu vou fazendo anotações sobre cada jogo, quais são os desfalques, quem está fora, para separar tudo, para na hora de assistir o jogo, você estar mais ou menos preparado. O número de desfalques hoje, dos times, eu não estou nem me referindo à questão da Copa América que a gente tem batido todo dia aqui. Os desfalques por lesão, eles são um número absurdo, porque a quantidade de jogos é absurda também. Então não tem período de recuperação, não tem tempo de... Qualquer lesão menor, ela já te tira de um jogo, porque você não tem semana livre entre um jogo e outro. Você não consegue acelerar a volta, né, Mansur? Eu estava falando com o Felipe lá. Você tem seis, sete, oito semanas subsequentes sem paralisação, às vezes você não consegue acelerar minimamente o cara voltar de uma lesão, porque às vezes tem outro machucando. É criminoso. É importante lembrar disso nessa época. É criminoso pensar, é revoltante lembrar o crime que se comete, porque durante os estaduais, você tem algumas semanas livres. Você tem inclusive paralisação para a data FIFA respeitada integralmente no futebol brasileiro. E agora o principal campeonato do país é disputado como se fosse uma maratona. Talvez lá pudesse ser mais acelerado para agora dar uma folga, né? Não devia ter tudo. Poderia ser usado como uma pré-temporada, os times começarem a usar os seus elencos para conter a minutagem deles, evitar... Primeiro que aquilo já devia ser muito mais curto, né? Não devia chegar a 80 jogos no ano. E além disso, o calendário é muito mais racional naquele momento do que agora. E para não perder o hábito, nós agora temos até arte. Exato. Preparamos uma arte aqui com os desfalques dessa quarta-feira, mas dê a sua lista aí. Para não normalizar a bizarra. São sete países contemplados, sete países receberam jogadores, dez está rodada, dez dos quatorze times que entraram em campo tiveram jogadores que não puderam jogar por seleções. Savarino, Bento, Atlético, Paranaense, Canóbio, Savarino, Botafogo, Wilker Angel, da Venezuela, jogador do Criciúma, Kervin, Kusevich, Chile, Venezuela, Fortaleza, Vila Santos, Paraguai, pelo Grêmio e Sotel, do Venezuela, Grêmio, Rafael, goleiro da seleção brasileira, do São Paulo, Ferraresi, Venezuela, São Paulo, Bobadilha, Paraguai, São Paulo, Rames Rodrigues, Colômbia, São Paulo, Cifantes, Equador, Cruzeiro, aqui embaixo, Áreas, Colômbia, Fluminense, vem o trio do Inter agora, Rocher no Uruguai, Ener Valência no Equador, Borré na Colômbia, e os dois do Corinthians, Félix Torres no Equador, Romero no Paraguai. Todos esses jogadores, você que assistiu a rodada do Brasileiro, foi privado de ver pelo calendário do futebol nacional. E estão recebendo dos clubes, né, me parece? Ainda tem esse detalhe. É. Me parece não, estão. Estão, então é, essa situação é complicada, a gente tem que repensar. Vamos começar a falar do Corinthians, porque o Corinthians perdeu a vitória boa do Internacional, o Internacional sobe posições, como eu disse no princípio, vai a nona colocação nesse momento do Campeonato Brasileiro. A gente vai mostrar aí pra vocês já os melhores momentos, enquanto a gente vai conversando sobre o que foi essa partida lá no Orlando Scarpelli, com bom público, hein? Bom. Ótimo público, né? Torcedor do Internacional foi até o Scarpelli pra acompanhar o time e vê-lo vencer o Corinthians nessa rodada. O Inter fez um bom jogo, né, Alex? Não foi uma partida brilhante, tinha desfalques importantes, por exemplo, o Alan Patrick, né? Havia uma expectativa de que ele pudesse voltar hoje, mas ainda não foi dessa vez. E agora tem a questão da saída do Maurício, né? Isso, que tá em negociação com o Palmeiras. E era um jogador fundamental no time, né? A associação Alan Patrick-Maurício era fundamental. Mas você vê, hoje o Inter, quando pega a volta de Wanders, coloca Wanders e o Wesley vivendo um momento mágico. É impressionante o momento do Wesley. É impressionante. É incrível, né? O Inter não joga bem, o Wesley tá jogando bem. Mas esse jogo o Inter conseguiu ser mais consistente, mas com esses dois caras, principalmente as melhores jogadas acontecendo com o Wesley. Porque de criação de jogada, sem essa questão do Alan Patrick, sem o Arangues, você realmente fica um pouco mais restrito. E depois que o Inter faz o gol, naturalmente ele tem oportunidades de contra-ataque. Mas foi um time realmente mais sólido, mas foi um jogo no sentido todo assim, o Inter melhor, aí ele tem a chance também no contra-ataque, você pode ver que Wanderson, com a bola roubada do Johan, acaba terminando no Wesley, que domina um pouco mal. Domina um pouco pra fora, né? Mas as cinco finalizações no gol, foram três do Wesley, e acabou fazendo um golaço ainda assim. E é curioso como a vida do jogador de futebol, ela muda a cada clube, a cada temporada. O Wesley vinha de dois clubes, nos quais ele saiu de mal com a torcida, né? Tanto a torcida do Palmeiras pegava no pé do Wesley, a torcida do Cruzeiro na parte final também pegou no pé do Wesley, a ponto do Inter levá-lo pra Porto Alegre. E no Inter ele se desabrocha, né? Se desenvolve, e começa a ser decisivo. Porque as jogadas que ele tenta são de jogadores que estão com a confiança lá no alto. E isso é muito impressionante, né? Ele, por vezes, fazendo o papel de atacante um pouco mais por dentro, por vezes, partindo do lado, como foi o caso do jogo de hoje, partindo do lado direito, num nível de atuação muito alto. Cara, nós temos... Ele foi... Pode falar disso. Não, não, perdão. Ele foi a diferença no primeiro tempo, que tinha acontecido pouquíssima coisa. A maior diferença no jogo acabou sendo ele e o gol dele, né? Isso. Dá uma tranquilidade a mais. os times no sentido de jogar mais parecido. E o Corinthians, como eu falei, que ele tinha bidon, garro e coronado, e mais o Wesley, eu acho que ele acabou criando pouco. Muito pouco. E aí tem a questão disso... Eu acho que o Corinthians é pobre quando chega perto da área. Tem tido essa dificuldade, vamos dizer assim, se não é numa roubada de bola e tudo, né? Começou a ser um pouco da característica. Mas o Wesley, assim, não a comparação atleta por atleta, mas guardado as devidas proporções. Sabe o que está me fazendo coisa? Lembro do Júnior Santos, o ano passado, o time não ia, entrava aqui. Ele conseguia fazer as coisas, o Wesley tem sido isso para o Inter. E olha o que custa você realmente apostar num atleta, gerar confiança, e ele está gerando esse resultado absurdo. Ah, a questão da saída do Maurício. Lógico que é uma característica diferente, mas você poder jogar com ele nessa fase que ele está sendo agudo, dessa maneira, ajudando atrás, sendo agudo, é importantíssimo. O fato é que... Fisicamente ele está voando também, né? Mansur, deixa eu só te dar um pouquinho rapidinho. E deu o Internacional no Orlando Scarpelli, uma vitória maiúscula diante de um grande rival, Corinthians, e agora espera o Grenal, no fim de semana em Curitiba, no Couto Pereira. É isso aí, deixe seu like, seu joinha para ajudar o canal, crescer, até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.